Se eu pegar e olhar que uma ação já teve o preço de R$20,00 e agora está com o preço de R$20,00 de novo, ela teve uma grande queda, se valorizou e chegou em R$20,00 de novo. Por que isso não muda em absolutamente nada se eu deveria investir nessa ação ou não? Porque eu preciso olhar o seguinte, como era essa empresa que tem ações na Bolsa naquela época, sei lá, dois anos atrás, em que ela custou R$20,00 a primeira vez? E como essa empresa é hoje? Se naquela época a empresa lucrava R$100,00 por ano, por exemplo, R$100,00 por ano, naquela época, e hoje ela lucra R$500,00 por ano, hoje a R$20,00 essa ação está mais barata do que os R$20,00 de antes. Por quê? Porque essa empresa, ela vale cinco vezes mais, ela lucra cinco vezes mais, então ela vale cinco vezes mais. Então R$20,00 hoje, talvez, aí depende da análise, talvez esteja barato para essa ação. Eu não posso olhar só para o preço e achar que eu vou tirar alguma conclusão, porque uma ação, ela não é um pontinho que pisca num gráfico. Uma ação é uma parte de uma empresa, uma empresa real que existe, que tem funcionário, que presta serviço, que vende produto. É uma empresa real, e aí eu tenho que analisar a empresa. O preço eu tenho que comparar com algumas coisas para ver como está o preço. Eu olhar só o preço por si só de forma crua, não vai me dizer absolutamente nada. Absolutamente nada, certo? E aí tu pode pensar agora, poxa Vinícius, mas eu preciso ter uma noção do que é que vai subir para eu conseguir investir. como é que eu vou investir se eu não tenho nem noção daquilo que tende a se valorizar, daquilo que pode vir a subir. É aí que mora o problema. A maioria das pessoas seguem tendências, querem, tendências não existem, querem seguir linhas que talvez na sua cabeça apontem para onde vai o investimento, porque elas não sabem lidar com a incerteza.